Refletindo sobre condições que não estão postas aqui. Eu fui bem específico. Prefeito e vice, PT, PSDB, não haverá. Nem PSDB, PSDB. A gente já vem, nós já vimos isso. A formalidade a gente já está para convocar. A formalidade a gente já está para convocar. A gente está tendo em relação a... Não é a formalidade, eu estou falando. Nós temos, nós temos uma... Uma opção para a comunidade a gente já está para a comunidade. Não, a gente está falando de apoio, né? A gente está falando de apoio, né? Se tem um apoio formal. Não é uma com ligação. E quando eu sei quem quer nos apoiar, as pessoas vão poder. E quando você tem que acabar nos apoiar, as pessoas vão poder.